Família, assunto do coronavírus. Pessoas que estão a passar fome por causa do coronavírus. Tentativa de ajudar essas pessoas e pessoas que negam que sejam ajudadas aquelas pessoas que estão a passar consequências por causa da existência do coronavírus. Eu sei que não conseguiu entender esta introdução e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Primeiro eu vou começar com uma pergunta. Você se lembra daquele pastor que ressuscitou mortos no Chai Chai e eu disse que aquilo era tudo? Mentira. Os homens falam muito mal. Então, aquele pastor meio que cresceu agora. Ficou responsável. Ele, com tanto de dízimo que recolheu na vida, ele percebeu que existiam pessoas que estavam sem como comer por causa desta questão do Covid. Por quê? Porque esta coisa, quando surgiu, as pessoas foram privadas de sair. Quer dizer, era sair mesmo a força. Sair porque precisava. Diferente de malta nós que sempre trabalhamos no quarto. Existem pessoas que tinham que sair, ir ao mercado, essas coisinhas todas. Por quê? Porque o sustento dessas pessoas vinha de lá. E no campo, as pessoas ganham muito pouco. Então, por causa da redução da força operária, houve falta de alimentos, pelo que as pessoas começaram a viver abaixo da linha do mínimo que conseguiam ter nos dias normais. O que aconteceu foi que, aquele pastor que sabe ressuscitar pessoas, ele disse, não, eu tenho que matar a fome dessas pessoas, oferecendo cestas básicas a essas pessoas. Então, qual foi o povoado que ele escolheu? O povoado de Chongwen, lá na província de Gaza, onde ele atua. Só que, ele quis seguir todas as formalidades. Ele não quis se basear naquela de, não, a política descende da religião. Pelo que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou acima, até da lei, porque, ah, ah, a política deriva disto. Então, ele foi formalmente às estruturas de Chongwen e procurou saber quais é que eram os termos e condições para que ele pudesse ajudar aquelas comunidades necessitadas. O que aconteceu foi que disseram, redija uma carta e explica aquilo que você quer, já que é bom, nós vamos deixar passar e isso vai acontecer. O que aconteceu foi que o tipo redigiu uma carta a mostrar a sua vontade e na sua carta ele disse, me mostrem essas pessoas, identifiquem essas pessoas para eu poder levar as coisas para essas famílias. Então, o que aconteceu foi que as estruturas de lá indeferiram a carta, pelo que disseram, não, você não deve ajudar ninguém, deixa essas pessoas morrerem a fome. Que é, eu venho, digo, quero dar comida àquele que não tem. Eu não quero levar comida, entregar a si para você levar para lá. Eu quero pessoalmente levar. Mas eu quero que você, por ser o dono disto, me indique às pessoas. Embora eu possa conhecer as pessoas, eu quero que você me autorize a entregar eu pessoalmente as coisas para as pessoas. O que aconteceu foi que, nesse meu sentir vontade de fazer isso, aquele que provavelmente fosse querer desconar minhas coisas, ele disse, não, já que as coisas não podem passar por mim para chegarem lá, elas não vão chegar ao destino. Pelo que não há doação, não há nada. Aquelas pessoas, se não morreram até hoje, não vão morrer a fome por causa dessa tua dose de batatas que não vai chegar hoje. É assim, irmãos. É difícil você sair à rua e dizer, eu peço que você me ajude e aparecer alguém a dar ajuda para si. É muito difícil. Agora, eu não sabia que era difícil você ter recursos, sentir vontade de ajudar e as pessoas dizerem para si, não, não ajuda. Fica com essas coisas. Estás a ver? Religiosamente falando, nós temos que sempre tirar uma parte da nossa produção e entregarmos aos necessitados. E ninguém deve nos negar isso. Isso é bíblico. As estruturas que negaram essas coisas, a pessoa que negou essas coisas é uma pessoa. Eu não sei em que lei se baseou para poder negar, mas essa pessoa é uma pessoa que disse, não, provavelmente aqui tenha existido aquela questão chamada ego dessa mesma pessoa. Eu imagino que a vontade da pessoa era canalizarem as coisas à instituição e ser a instituição a levar aquelas coisas até as comunidades. Eu acho que era essa a vontade. Pelo que se ele tivesse escrito a sua carta e dito isso, que eu quero que as coisas saiam de mim para vocês e vocês servirem de ponte para lá, eu quero acreditar que eles teriam acesso. Não aceitaram simplesmente porque as coisas não foram assim. Ele quis ir entregar diretamente aos necessitados. E a pessoa disse, não. É assim, nós temos uma realidade um pouco triste aqui, aqui na nossa pátria. E infelizmente, essa é uma coisa que já existe e dificilmente vamos deixar. A questão, wei, nyongas, lobbies, que é, o que é que eu ganho com essa atuação? Se eu não ganho nada, não vou te ajudar. Se eu ganho alguma coisa, eu vou te ajudar. Entende? Então, existe muito disso. Se você quer levar uma coisa para uma certa pessoa, se eu não ganho nada, eu vou dificultar para que você possa levar essa coisa até lá. Eu achei que as ajudas fossem necessárias, mas o pessoal de lá de Gaza provou-nos que não são necessárias para essa malta, pelo que essa malta vai continuar a ferver com base na sua própria água. É triste. É assim, eu espero que este vídeo tenha lhe chegado em perfeitas condições. Eu não gostei. Eu vi essas cenas. Procura na internet, vai encontrar essas coisas. Eu, logo que vi aquela coisa circular na neta, disse, não, essas são coisas que precisam ser ditas. Provavelmente, esse indivíduo que indeferiu isto, indeferiu naquela de, ah, as coisas vão terminar só aqui. E que essas coisas não iam indignar a ninguém. Mas, eu sou cidadão, sou pessoa, preciso de ajuda. Se um dia eu souber que alguém me negou que eu fosse ajudado, eu vou perguntar a essa pessoa, você está feliz por eu não ter tido aquela ajuda que alguém quis passar para mim? Então, caso você tenha compreendido este vídeo, eu tenho um pedido a lhe fazer. Manda para os seus contactos, partilha ao máximo este vídeo para poder fazer com que os outros, ah, para você poder permitir que os outros vejam esta notícia não bonita. Por agora é tudo. Caso tenha gostado deste vídeo, clica no like, inscreva-se, siga-me em tudo quanto é rede social. Até lá. Um beijão. Chupa!